Olá pessoal, então nós vamos para mais um vídeo dessa parte de transportes através da membrana. Agora a gente vai falar do transporte ativo secundário, a gente falou do transporte ativo primário e agora do secundário. Ele é tranquilo de entender, na verdade eu acho que antes de explicar o transporte ativo secundário propriamente dito, é importante vocês pensarem que as moléculas podem passar por essas proteínas de várias formas. Então assim, se eu tenho uma molécula aqui que passa sozinha, eu tenho um transporte chamado de uniporte. Então quando eu tenho um transporte apenas de uma molécula, esse transporte é uniporte. Quando eu tenho um transporte de duas moléculas e essas duas moléculas estão passando ao mesmo tempo, eu tenho um processo que eu chamo de simporte. Então uniporte é quando eu tenho um transporte de apenas uma molécula ali naquela membrana. Simporte é quando eu tenho um transporte de duas moléculas pela membrana e as duas passam ao mesmo tempo. Agora quando eu tenho ao mesmo tempo e no mesmo sentido, na mesma direção. Então se importe, as duas estão saindo, por exemplo. Entende? Mas quando eu tenho uma molécula entrando e uma saindo, por exemplo, eu tenho um transporte antiporte. Então nós temos transportes uniporte, simporte e antiporte. A questão é que geralmente quando ocorre esse transporte antiporte, eu tenho um tipo de transporte ativo secundário. E como que ocorre isso de transporte ativo secundário? É muito comum a gente falar um exemplo do sódio e da glicose. Esse transporte dessa glicose, ela pode ocorrer por transporte ativo secundário. Como assim? Qual a definição de transporte ativo secundário? Um transporte ativo secundário é aquele transporte que ocorre em que um alimento, um composto, para ele atravessar a membrana, ele utiliza a energia liberada pela passagem do primeiro composto. Então assim, por que ele é secundário? Porque precisa primeiro alguma coisa passar ali, e se alguma coisa que passou, ela libera uma energia, e essa energia é utilizada por esse segundo composto para ele atravessar aquela membrana. Então, por exemplo, o sódio quando ele atravessa aqui, ele libera uma energia, e essa glicose utiliza nessa energia eletroquímica liberada para passar por ali, tá bom? E então, quando esse sódio atravessa aqui, essa glicose vai utilizar parte dessa energia, que é essa energia liberada, para poder atravessar ali. Isso acontece muito com os transportadores de glicose lá do nosso intestino. Então nós temos transportadores glúteo 1, glúteo 2 e glúteo 4. Esses dois aqui, temos mais, mas esses são os que a gente mais fala, glúteo 2 e glúteo 4 são transportadores de glicose que podem permitir a passagem dessa glicose de forma secundária. Então eles vão utilizar essa energia liberada pelo sódio, armazenar essa energia e permitir que a glicose passe por meio dessa energia que foi acumulada pelo sódio, que foi liberada e acumulada ali naquela região. Então o transportativo secundário, ele é secundário porque ele utiliza de uma energia primária. Ele utiliza da energia liberada pela passagem de um primeiro elemento, de um primeiro composto ali, tá bom? Então agora, no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, a gente vai falar de um outro transporte que também é ativo, mas é um transporte em maior quantidade, é um transporte que a gente chama de transporte em bloco, tá bom? Então no próximo vídeo eu falo o melhor dele para vocês.